Na última quinta-feira, a Câmara de Santo André aprovou o projeto de lei que prevê a redução da nova base de cálculo do ITBI, um imposto sobre transição de bens móveis. Entenda melhor na reportagem a seguir da Bianca Góes. Após 20 votos contra 1, a Câmara Municipal de Santo André aprovou na última quinta-feira o projeto de lei que reduz a nova base de cálculos do imposto sob transmissão de bens imóveis. O imposto é um tributo municipal que deve ser pago na aquisição do imóvel para que o processo de compra e venda seja reconhecido. Sem a confirmação do pagamento, a documentação não é liberada. A proposta de lei passou pelo Poder Legislativo, que entrou em acordo com os setores imobiliário da construção civil e cartórios da cidade. O acordo entrou em vigência após o governo encaminhar, na semana passada, uma emenda que modificava a redação original, que estabelecia a base de cálculo para áreas construídas e para terrenos. A correção dos valores se dará por meio do fator monetário padrão de anos subsequentes. Mas o atual governo, de Paulo Serra, lida com valores defasados perante os cobrados no mercado. Assunto que será debatido ao longo do ano. Na próxima sexta-feira, o vereador Almir Cicote, presidente da Câmara, estará aqui em nossos estúdios para debater sobre esse assunto e muitos outros. Tá? Tá?